a cimenteira vai lhe dar essa alquilha de presente para você totalmente grátis para você ganhar essa alquilha você vai fazer o seguinte você vai olhar no canal da cimenteira lá no youtube inscreve no canal, compartilhe com seu amigo em seguida você faz um comentário a respeito desse vídeo para você concorrer no dia 29 de 12 essa alquilha para você é totalmente sua custa nada, é muito cheio basta isso que você vai ganhar essa alquilha e a cimenteira lhe agradece tá bom meu amigo, muito obrigado e até a próxima